Um lugar, uma construção normalmente pertinho, ou ao pé da casa, que é para guardar os animais. No corte? É corte, pronto. E imagino que antes a água não estava canalizada, onde é que iam pegar? Iam pegar na fonte pública. Pronto. E o que utilizavam para... Um cántaro. Um cántaro. Era. E como é que era o cántaro? O cántaro, normalmente, era um cántaro... Primeiro, era um cántaro de barro. Eu lembro-me de um cántaro de barro, que eram nesses cántaros de barro que faziam a tal... Uma coisa que leva para 14 litros, que era onde eles pulham as febras em tempero. Não era no dirá-ponte, mas era um equivalente. Depois, havia em folha. O cántaro já passou do barro para a folha. E depois da folha para o plástico. Ah, tá. E depois do plástico. Canalizações. É, mas é... Essa foi a evolução. É, mas foi a evolução. Pronto. Tá bom. Vou perguntar também outras coisas. Tem mais a ver com a pronúncia do que com as palavras, que quase sempre são as mesmas. Isso aí é uma? Uma porta. Uma porta. E se eu entrar, abro a porta. E depois? Fecha a porta. Fecha a porta. E se eu já não vou sair da casa, passo o quê? A chave. A chave. Pronto. E o que utilizamos para abarrer? A vassoura. Para nos ver? O espelho. Para cortar? A tesoura. Para lavar as mãos? Sabão. Para desinfectar um corte, uma ferida. Álcool? É álcool. Álcool. Agora, eu vou usar com água ardente. É. Já me contaram isso. Isto aqui é uma? Uma cadeira. E se não tiver... Isto ali, por exemplo? Um banco. Isto é banco? Que não tem para... Sim, sim. Ponto. Não tens a pena. Pronto. É um posto. Se tem um buracinho aqui na roupa, eu preciso... Cozer. E o que utilizo? Uma agulha e um fio. Uma linha. É fio ou é linha? É linha. É linha. Pronto. Linha de costura. É mais comum? É mais comum. Ah, pronto. Quais eram as refeições que se faziam antes ou ao longo do dia? Estas pessoas... Sim. Porque no almoço... Ah. Se iam para grandes trabalhos, tipo 10 horas, tomavam o que eles diziam o almoço, o que nós dizíamos, jantar, almoço, eles diziam, vou jantar. Eles ao meio-dia diziam que ia ao jantar. Não é? Nós agora tomamos um pequeno almoço, qualquer coisinha a 10 horas também, ao meio-dia, uma hora, vamos almoçar e eles diziam, vou jantar. À tarde faziam uma merenda e à noite a ceia. Pronto. Então isso aí mudou e quando é que começou a mudar isso? Porque hoje é pequeno almoço, almoço e jantar, não é? Sim. E quando é que mudou? Pois, não tem... Mudar mudou porque se perguntaram ao velhinho, ele ainda hoje diz, vou sear, vou jantar, vou sear. Se calhar com evolução, com escolaridade. Algumas costumas também. Ou também alguns costumas. Pode ser. Pronto. Eu pergunto porque lá na Belize ainda falamos assim, a gente acorda, almoço, depois vai trabalhar, tatatá, no meio-dia eu jantar. E depois é assim, temos o sistema antigo, digamos. Pois, pois. Nós aqui isto agora já mudou um bocado, mas se falar com as pessoas ali para cima, mais no mundo, é assim. Pronto. Está bom, então. Tudo isso é interessante. Essas pequenas variações são interessantes também. E quando vamos comer, colocamos, não é? Como chamamos? Por a mesa, não é? Sim. E quando pomos a mesa, que coisas colocamos lá? Os pratos. Pratos. Os talheres, o pão que não pode faltar, na aldeia não falta o pão, o vinho que eles bebem. E o vinho vai aonde? Antes ia numa caneca. Provavelmente, agora não se bebe muito, mesmo nas pessoas mais antiguas ainda bebem bastante, mas já usam mais a garrafa, que se calhar como não bebem tanto, ficavam como chegavam, quanto que não, não é? A caneca é um sítio, não sei, ou em vapor, ou... Tá. E a caneca, geralmente, é de barro, imagino? Uma caneca de barro. Pronto. Pronto. E depois, para cada um? Um copo. Um copo. Ou uma tigela, uma malva, uma tigela. Ah, pronto. A tigela é... A tigela é um... Pronto. Que também é pintalista. Sim, sim, sim. Eu já tomei o pico. O que há pessoas que preferem beber na tigela? É, é mais tradicional. Do que o pobre de vida. É tradicional. E os talleres são quais? São três, não é? Sim. O gato, a faca e a colher. Pronto. Isso é igual em toda a parte, então. Tantantantã, já falamos. Sal, já mencionou antes. E para adosar o café? Açúcar. Açúcar. Pronto. Ou mel. Também. Pronto. Estas aqui também são rapidinhas. Também são partes do corpo humano. Isto aqui? Cabeça. Para ver? Olhos. Uma pessoa que não vê? Cego, aqui. E se for uma mulher? Cega. Cega. Pronto. Aquela que não vê ali um olho e do outro assim? E eles dizem mirolho. Mirolho. E o que tem um olho e do outro? Um estrébismo, não é? Um estrébismo. Eles dizem... A gente não sei. Mas é. Estróbico. Esta pele que tapa o olho. A pálpebra. E a pontinha que é preta, que está no meio. A menina do olho. A menina do olho. Pronto. Está para morder. Os dentes. E onde o dente vai inserido é nas... Os dentes. Pronto. Isto aqui é uma. Mão. E as duas, são duas. E as mãos. Pronto. Já vei que muitas perguntas são assim como... Sim, sim. Mas é para conhecer. E estas aqui? Dentes. E os nomes deles? Lembra? O menino. Ah, pois não sei. O indicador. O pulgar. Mas o menino. O mendinho. Não. O mendinho. Eles tinham até uma campelina que eles diziam. O mendinho, o vizinho. O maior deles todos. Furabolos. Isto cá, as sapiolhas. Porque eles não... Havia muitos piolhas. Está bom. Eu achei cansada sempre. Mas é. Tinha aquele... É. Falavam para os meninos isso também. E aqui em baixo esta parte aqui? As axilas. Mas eles diziam de baixo do braço. Pronto. Pronto. Nós dizemos já axilas. Ah, também interessa. Não é? Mas eles diziam de baixo do braço. Não era? As pessoas que escrevem ou que trabalham com a mão esquerda? O que cuida da nossa saúde? O médico. O médico. Pronto. Já estamos quase no final. Família e parentesco. Hoje a senhora foi comer com o seu? Filho. Se for uma menina seria? Filha. E os dois seriam os seus? Filhos. Pronto. Quando uma mulher está esperando um filho, dizia que ela está? Grávida. Grávida. E um filho, dois filhos dos mesmos pais, entre eles são? Irmãos. Se é um menino é o meu? O meu filho. Não, querido mais, mas ela é para mim. Estão meus pais e estamos nós, os irmãos. Ela é o meu? O irmão. E se for uma menina, ela é irmã? Pronto. Se for dois meninos, são os meus irmãos e duas meninas? E duas irmãs. Pronto. É meio chato esta parte. Não, não. É assim. O pai do meu pai e o meu? O meu avô. E a mãe? A minha avó. E os dois? Os meus avós. Pronto. O filho do meu avô. Mas eles diziam os meus avós. Ah, é? Fechado. Abós. Abós. E hoje? E hoje dizemos os meus avós. Ah, tá. Mas é. Ah. Por exemplo, eu lembro que os meus avós, não diziam o meu avô nem a minha avó, eram os meus avós, mas hoje não é nem o avô, eles são os meus avós. Pronto. Aí está a escolaridade. Pronto, pronto, pronto. Então, digamos que o padrão é este. É. O que se fala agora. Sim. Ah, interessante. Muito interessante isso também. E, por exemplo, este é o pai do meu pai e o filho do meu filho? O meu neto. Este é a minha neta. E os dois? Os meus netos. Pronto. O pai da minha mulher, da minha esposa? O meu sogro. E a mãe? Minha sogra. E os dois? Os meus sobres. Pronto. Eles diziam os meus sobres. Então, isso aí também é como no caso do avô, avó. É. Pronto. Interessante também. E o que casa? Com a minha filha? Eu hoje entro. E uma mulher que casa com o meu filho? A minha nora. Pronto. Quando um moço e uma moça se conhecem, começam... A namorar? É. A namorar. Então, eles são dois... Dois namorados. Dos namorados. Quando já é mais sério e eles vão casar, já tem outra denominação. Já são noivos. Pronto. E depois, quando já vão fazer o matrimónio, como é que se chama? Um casamento, imagino. Sim. Pronto. E como é que se faziam, na altura, os casamentos? Muitas vezes era por conveniência. Ah, era? Mas, tipo, como se fazia no meu tempo, não. Já era anteriormente. Mas, anteriormente, na geração anterior, era assim. Se você tinha um campo grande, à beira de um meu campo... Interessado. Mas era. Era assim mesmo. Mas era mesmo. Interessava. E olhava-se muito se era filho de boa gente, está a ver? Ah, claro. Isso ainda é hoje. Ainda é hoje. Ainda hoje. Mas isso passava assim. Era rico. Tinha a sua lógica. Pronto, olha, tinha. Tinha a sua lógica, tinha. Se você tinha um campo, ou tinha uma vivência boa, os pais queriam fazer tudo para... Não é aquele conceito romântico de Hollywood. Não, não foi. Não, na minha geração já era, mas já era anteriormente era. Pronto. E imagino que também na sua geração já não se fazia aquela coisa de ir pedir a mão e tal e tal. Não, mas foram tradições que se perdiam. E agora já se vai vir. Sim, aqui não. Mas já se vê, de vez em quando, é bonito. Pronto. Então não está perdido completamente. Se calhar perdeu-se, mas volta um... Pronto. A moda é assim. Vai e volta. É com muitas coisas a acontecer. Mesmo com a roupa, não é? É isso. Que aquilo é a nossa sede e depois... E depois volta. As cálfulas de água que desceu. Por exemplo. Está bom. Partes do dia. Quando acaba a noite e já tem alguma claridade, mas ainda não se vê o sol. Como é que se chama? Acaba a noite. Ou a malhecer. Pronto. A malhecer. E depois... Ou a malhecer de um romper do dia. Romper do dia. Pronto. Romper do dia. E depois chega já? O dia. E é? Até o meio-dia é? É de manhã. Depois do meio-dia? A tarde. E antes da noite? Aquele... Está à noite. Antes de cair, antes de cair a noite. Pronto. Está bom. A noite, imagina-se, diziam o pôr do sol. O pôr do sol também. Porque eles... Eles... Não haviam horas, provavelmente. Ele lembra-me. Por exemplo. Nós... Os campos são aqui. Mas para regar estes campos, havia de que buscar a água de regadio a Vilaio de Cabreiro. Fica num lugar, para aí a 4 km daqui. Porque havia de que juntar as águas. Imagina-se, ela ia regar o seu campo. Ou o seu campo, mas não era o seu campo. Era uma talhada de campos naquela zona. Viam que ir buscar a água. E eles... Como não havia relógio, ao chegar o sol lá num... Num sítio, numa pedra, era quando se podia meter a água... A água era daquele lugar, até aquela hora. E quando a água chegava na... O sol chegava naquele ponto, é que a água podia vir para baixo. Portanto, eles orientavam-se pelo sol. É claro. Não havia relógio, não havia... Não havia relógio, não havia... Não havia... Nada... O que é isso? Orientavam-se. Pronto. Então, vamos ver com umas considerações finais sobre...